E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrisco e a rodada número 2 do caótico, terrível e lutado Tata Steel Challengers acompanhando a torcida por Luiz Paulo Sup do nosso Brasil Brasileiro hoje enfrentando um dos jogadores mais fortes do torneio o holandês Max van Merden um sobrenome um tanto quanto suspeito para nós brasileiros um jogador de 2616 que nesse momento, no momento do início dessa segunda rodada liderava o torneio ou seja, não vai ser moleza o Sup jogava de brancas e botou uma preparação para cima do gringo prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos à luta que o Tata Steel e o xadrez sempre serão agora então pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava a locomotiva imparável do Brasil Luiz Paulo Sup, o Brasil vai com ele contra o grande mestre holandês, o Max e o Sup começa a partida, olha lá Equatrino favorito de Bob Fischer e o melhor de tudo vai botar aqui uma italiana como vocês sabem, o Sup é um monstro muito teórico em relação à italiana e vai botar uma preparação aqui contra o holandês agora, o Max, ele foge das linhas principais com o bispo C5 embora vá acabar fazendo uma transposição aqui depois do lance cavalo F6, D6 e bispo C5 o Sup nesse momento joga aqui uma subvariante cavalo C3, que já dá a entender que ele preparou alguma coisa para o gringo aqui, o holandês jogou H6, rock and roll normal e bispo D5 um lance muito raro raríssimo aqui nessa posição praticamente uma novidade inventada pelo Sup porque, se tu botar no banco de dados tu encontra somente uma partida com esse lance que foi jogada pelo ex-campeão do mundo Alexander Alecchini em 1928 o Sup botou essa ideia rebuscada e vamos tentar entender qual é o plano que ele vai botar aquilo no meio do jogo nesse momento o holandês gastou bastante tempo no relógio é um lance que ele não estava guardando com certeza então já surpreende que o adversário é uma boa coisa a linha que foi jogada é torre 8 agora, Rafael por que que o gringo não tomou aqui? bom, essa seria a ideia direta, né? porque depois de cavalo D4 as brancas ganham um peão um cavalo por E5 embora a posição ainda esteja equilibrada um peão é um peão, né? então aqui o Max não entrou nisso ele jogou torre 8 segurando a paçoca e nesse momento a ideia que o Sup joga é muito parecida com a ideia que o Alecchini jogou toma em C6 e nessa posição ele jogou aqui um lance aqui já tornou uma posição completamente nova, tá? porque na partida do Alecchini não foi jogado torre 8 é uma posição que nunca foi jogada essa que está diante dos nossos olhos e o Sup joga aqui um lance brilhante o primeiro grito de atacar desta partida o Sup joga aqui opa cavalo por E5 é um lance que toma um peão mas traz a ideia de recuperar a peça olha lá com o lance D4 então dá esse Garfieldis por aqui e a ideia é bem sutil porque depois de torre E6 ele toma em C5 agora as pretas recuperam o peão tomando em E4 e nessa posição torre E1 ao lance do Sup e ele vai levar a partida para um final uma pequena vantagem de espaço e de iniciativa será que é suficiente para arrebatar o ponto? bom, vamos ver aqui pode ter uma relação também em conta do estilo do adversário porque o Max é um jogador agressivo um jogador de ataque que gosta de posição dinâmica e o Sup botou uma posição um pouco mais tranquila às vezes isso às vezes é um incômodo para jogadores assim muito, muito dinâmicos nesse momento veio então a troca das torres e agora D5 e as pretas vão tentar botar o flanco da dama que ainda não desenvolveu para jogar vai tirar o bispo de C8 da B5 o Sup centralizou agora o bispo E6 bispo em F4 opa tocando esse pimpolho na casa de C7 e aqui o Max defendeu de maneira muito fina os jogadores tem muita qualidade nesse torneio aqui ele propõe a troca do peão de C7 que é um peão dobrado pelo peão de C5 que também é um peão dobrado mas isso esfriaria muito a posição então aqui o Sup joga dama C3 que é um lance arriscado ele vai trazer a ideia de passar o bispo para E5 e pressionar o peão de G7 agora o holandês jogou bispo F5 que é um lance muito, muito fino para incomodar agora o peão de C2 e a gente vai ver que esse lance vai botar problemas nessa partida no meio jogo foi jogada então torre E1 tocando a da música agora a dama D7 e bispo E5 o Sup ameaça ganhar o peão de G7 e aqui outro momento que mostra a qualidade também dos adversários o Max defendeu aqui o peão de G7 com o melhor lance o lance da máquina torre E8 esse lance bota problemas agora aqui na torre de E1 defende também o peão de G7 tanto é que o Sup jogou rei F1 aqui Rafael, calma lá meu gri e não dá para tomar este pimpolho não dá porque troca as damas e perde o bispeto uma defesa bem dinâmica jogada aqui pelo gringo utilizando o tema da torre solta então nesse momento depois do lance torre E8 e rei F1 jogado pelo Sup aqui o holandês joga dama C8 que é um lance venenoso esse é um lance venenoso traz a ideia de dama A6 cheque e ganhar o peão de A2 e depois que o Sup defendeu com A3 ainda tem uma outra ideia que o dama A6 pode trazer é um cheque intermediário aqui foi jogado o lance F6 bispo D4 e agora o gringo tem a opção de trocar as torres mas não dama A6 que é a ideia que ele tinha preparado agora não tem jeito o rei tem que se afastar da torre e nessa posição torre E2 foi jogado um lance muito forte passando a torre para a sétima fileira agora vocês podem estar numa gritarada e é uma linha muito lógica e complicada por que não trocar as torres e ganhar o peão de C2 então essa linha ainda mantém a partida em equilíbrio com uma variante alienígena que o Sup teria que encontrar no tabuleiro que é o lance dama E8 cheque rei H7 e bispo por F6 sacrificando a peça observem que as pretas podem manter a tensão ainda com dama D3 mas se tomar o bispo cai numa linha de perpétua ela empata a partida então realmente não tem jogo ganho não tem jogo fácil é sempre uma peleia depois do lance rei G1 e torre E2 nessa posição o Sup defendeu torre C1 segurou a ameaça no peãozinho de C2 e agora rei H7 H3 acabando agora os temas de mate aqui na primeira fileira e agora sim entrando em uma posição bem mais equilibrada nesse momento o holandês jogou dama C4 e nessa posição ofertou o empate após o lance e aqui empataram a partida isso pegou esse empate a posição já estava ali meio sendo defendida pelas brancas posição tensa complexa bispo de Corizop um bom empate na rodada número 2 contra o líder do torneio agora prepara o teu coração eu vou trazer a precisão os resultados mas já vou adiantar que amanhã o Sup joga de pretas contra o pré-ranqueado número 1 do torneio o Tabatabaei que tem 2.686 de rede vai ser uma partida muito importante do torneio e estaremos ao vivo para acompanhar todos os detalhes às 9 horas da manhã horário de Brasília e vamos para o jogo Brasil, Brasil e está no ar a precisão desta partida realmente dois jogadores muito talentosos observem que o Sup fez aqui 96.6 está claríssimo jogou como uma verdadeira higiene brasileira contra 97.4 do Max com um lance brilhante para o nosso Brasil que foi justamente o lance cavalo por E5 que está na tela seguido do lance D4 dando o garfo e entrando naquela posição com pequena vantagem mas uma ideia que poderia ter funcionado dependendo da qualidade como o adversário jogasse o Max jogou bem não deixou escapar a partida agora resultados atualizados observem lá nesse momento do torneio o Sup vem na terceira colocação do Tata Steel estamos a um passinho é um torneio longo são 13 rodadas acabamos de jogar a segunda rodada apenas e amanhã é outro dia e outra luta agora contra o Tabatabae observem que o Max segue na liderança o Mishra onde empatou segue dividindo a primeira colocação e o Sup vem em terceiro estamos por aqui na torcida sempre por ele se tu gostou desse vídeo tá gostando da cobertura não esquece de like aí embaixo e até os próximos vídeos tchau